Yolanda Tati, lança nota de repúdio a Marques e fala em disseminação de ódio. Yolanda Tati foi implacável contra Joana Marques e Rádio Renascença, o meio de comunicação da qual a radialista faz parte. Este sábado, dia 25 de março, numa nota de repúdio, a empresária, que entrevistou Rita Pereira recentemente e foi alvo de gozo na rúbrica Extremamente Desagradável. Não foi branda nas palavras. A comunicadora revelou ainda ter sido humilhada e insultada nos últimos dias após o lançamento dos episódios. Esta semana, como alguns em Portugal poderão ter visto, o meu nome, trabalho e personalidade foram alvo do humor de JM. Foi com surpresa, entusiasmo e fireplay que recebi e encarei os episódios iniciais onde eu era avisada. Surpresa porque não estou habituada a este tipo de destaque na comunicação social tradicional em Portugal. Devido à falta de representatividade, há a vista de todos. Entusiasmo porque, do pouco que conhecia o trabalho de JM, Joana Marques, reconhecia-lhe, porém, o valor e o mérito de uma mulher inteligente, com visão. E bem estabelecida num meio tipicamente masculino, o do humor. Fireplay porque a piada é a minha pauta também, a da alegria. A do desportivismo, a da boa disposição e do sentido de humor que trago de origem e que me identifica na raiz do meu conteúdo, começou por dizer. E prosseguiu. Do pouco que sabia do programa da Renascença, esperei, inicialmente, o habitual. Estava preparada para que me fosse dedicado um ou talvez dois programas, pelo facto de ter trabalhado diariamente em rádio de 2017 a 2022. Tenho minimamente presente o que implica ter uma equipa a produzir, publicar e monitorizar um conteúdo deste estilo. Sem rotatividade de tópico, centrado num mesmo sujeito em quatro dias seguidos. Acredito que a R.R. e a Joana Marques conheçam o seu público. Aliás, bastaria incumbir alguém a função semanal de rever os comentários das suas publicações no Y no YouTube. Compreendo que o programa seja feito em serviço do humor, repito. E sei também que existem pessoas educadas e sensatas na sua audiência. Porém, a realidade inegável é que acaba por ser instrumentalizado para a disseminação de ódio e insultos. O humor diluiu-se e nos últimos cinco dias as minhas redes e correspondência têm sido palco de todo o tipo de insultos, misóginos, racistas, xenófobos ou simplesmente humilhação barata e gratuita. Yolanda Tati também explicou que, numa primeira instância, ficou orgulhosa do humor usado por Joana Marques nas expressões multiculturais que considera que a representam. Porém, ouvi uma ressalva. Não senti necessidade de corrigir, justificar, acrescentar ou rebater nenhum dos argumentos no roteiro humorístico de JM. Um elogio ver o meu humor ser observado e reutilizado, noutra dimensão. Uma serenidade em saber que me voltarei a enganar. Em ocasiões. E um orgulho em ser este cocktail feliz e espontâneo de expressões multiculturais que me representam. Elogio e agradeci. Não me senti posta em causa, até porque o misiolo POD não é como foi ele exaustivamente apresentado, um programa típico de entrevistas presas a um guião. Compromisso ao protocolo. São encontros e conversas, de uma hora. O canal Holanda Tatino Y9 Outub foi criado por mim. Do zero, há sete anos, e, desde sempre, foi apenas fruto do meu trabalho e investimento pessoal. Continuou a também empresária, confessando que ficou indignada pela forma como o seu espaço de trabalho foi exposto. Não me senti posta em causa, porém, senti-me forçadamente submetida e encurralada. Por iniciativa de terceiros, a uma dura gestão, vexame e exposição naquele que é também o meu espaço de trabalho. Exposta de forma extensiva e, por isso, abusiva. Nunca antes quatro programas consecutivos desta rubrica de JM fizeram alusão ao mesmo nome e trabalho de alguém, a fiança ou ainda. Por fim, Holanda Tatino mostrou-se contra os efeitos de disseminação de ódio desencadeados por ação da Rádio Renascença. Joana Marques equipa no exercício do seu trabalho, bem como, apelou à irresponsabilidade e sobre a necessidade deste tipo de atos imprudentes. Apresento esta nota de repúdio perante e a falta de responsabilidade sobre os efeitos de disseminação de ódio desencadeados por ação da Rádio Renascença. Joana Marques equipa no exercício do seu trabalho sou contra qualquer tipo de violência e orgulho-me de nunca. No exercício da minha comunicação, ter aberto qualquer espaço ou sequer tolerado qualquer tipo de desrespeito para com o trem. Esforço-me para que esse seja, para a sociedade, o meu pequeno contributo, para além da esfera pública. A nível íntimo familiar, esta situação representou, para mim, a impossibilidade de estar onde. Quando e como tinha previsto, como mãe e como filha, terminou e apelou, convido todos à reflexão sobre os efeitos. Sobre a irresponsabilidade e sobre a necessidade deste tipo de atos imprudentes. Em especial, convido Joana Marques, equipa e o grupo Renascença Multimédia, um grupo privado e independente que, inspira a sua atividade no humanismo cristão, pode ler-se. A caixa de comentários encheu-se rapidamente em diversas reações. Liliana Fulipa reagiu, o incentivo ao ódio, fica tudo tão sem graça. Outros internautas também aplaudiram a atitude de Yolanda Tati, força e ouro, como te percebo. Que haja alguém como tu para encarar esta gente que só tem ódio. Humor é uma coisa e incentivar ao ódio é outra. Agora, estou contigo. O teu mérito é inquestionável, sentem-se afrontados por ti. Terão de te encarar e, sobretudo, respeitar Yolanda. Superaste-os. És competente e inteligente, dona de um currículo académico invejável, uma personalidade brilhante e inspiradora. As tuas características assumem-se como um alvo a bater pelo sistema de castas criado para manter os brancos sempre no topo. Mantém-te firme e forte. Por ti e por todas aquelas que desejam manter invisíveis. Estamos contigo, YOLO com acento circunflexo, você é grandiosa. Estamos aqui pelo QVCE. Continuo ganhando o mundo PQ e isto será visto apenas como uma pedra que teve no caminho, são alguns exemplos. Por sua vez, houve seguidores que foram contra a opinião da comunicadora. Não concordo nadinha. E também acho que o incentivo ao ódio começa por vezes na base. Já tenho visto alguns episódios que também torço o nariz. Respeito e não comento. Deverias fazer o mesmo? Calma jovem, o E.D. já foi em mais de 3 ou 4 episódios sobre a mesma figura. Ódio? A Joana não te dirigiu ódio nem disseminou em momento nenhum. A Joana Marques e a respectiva equipa fizeram humor com o teu podcast. Como acontece com várias pessoas, arroba Yolanda Tati, estás a dar mais importância àquilo que não tem. Primeiro ficaste contente porque achaste que isto te ia dar seguidores, agora vens com este tipo de discurso que não tem ponta por onde se pede. Desejo-te a melhor das sortes, mas daqui perdeste-te um seguidor, não acho que esses comentários e ofensas que a recebeste sejam culpa da Joana R.R. De todo, lê-se. De todo, lê-se. Lê-se. Obrigado.